Música Calma lá meu cara, eu sei que você vai estar vendo o título desse vídeo e vai estar pensando Meu Deus, a Central tá falando uma asneira de outro mundo A Central tá sendo totalmente burra Os caras da Central estão literalmente tentando aí falar pra galera piratear e fazer crimes Galera, hoje a gente vai trazer pra vocês uma notícia Que você vai entender como é que a pirataria na verdade está ajudando o mundo dos games A podermos manter os jogos e termos experiências que de maneiras normais e legais não estão sendo mais possíveis Fique comigo até o final do vídeo e você vai entender tudo o que a gente tem pra dizer pra você, beleza? Então, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu acho que vamos explicar pra vocês como que a pirataria na verdade tá mantendo o mundo dos games Pelo menos alguns jogos específicos vivos, né cara? Sim, é um absurdo esse título, né? Se você parar pra pensar Mas depois que a gente mostrar essa notícia de hoje, depois que a gente debater com vocês E dizer o porquê que a gente acha isso e porquê que isso tá acontecendo no mundo gamer atualmente Vocês vão entender e provavelmente vocês vão concordar Exato, então antes de mais nada eu convido você que tá vendo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada Galera, claro, fica o aviso A gente não tá falando pra vocês piratearem A gente não tá falando que pirataria é uma coisa boa A gente não concorda com isso Mas vocês vão entender que pelas notícias que a gente tá recebendo Pelas coisas que estão acontecendo no mundo dos games Parece que a pirataria é a única maneira da gente experienciar alguns jogos E você vai entender como Bem, a notícia de hoje é de um game, na verdade um pouco antigo Que se chama Trun Evolution Esse é um game de oito anos atrás, ele foi lançado na mesma época do filme Ele era um filme muito legal em que o filho de um criador de um jogo Entrava dentro do jogo e ele tentava salvar o pai de dentro do jogo Porque o pai tava preso dentro do game E aí tipo, é um jogo super legal Aliás, é um filme super legal sobre um videogame E aí eles fizeram um game do filme Que é o Trun Evolution E o que tá acontecendo É que esse jogo de oito anos atrás Que estava, pelo menos, disponível na Steam E em diversas outras plataformas Agora não está sendo mais acessível O que tá acontecendo É que a Disney, que é a dona desse jogo Aparentemente não pagou as contas Do DRM Que seria o sistema anti-pirataria do jogo E o que tá acontecendo é Não pagaram o sistema anti-pirataria Logo, o sistema anti-pirataria travou o jogo E agora ninguém consegue mais jogar o Trun Evolution Seja na Steam, seja em qualquer outra plataforma Ou seja, a pessoa foi lá Pagou pelo jogo E agora não tem mais como jogar Por quê? Porque a Disney esqueceu de pagar as contas dela Ou não quis, né? Ou não quis Exato A gente pode ver aqui nesse post No Reddit do Trun Que o usuário Renosec Diz que Você não pode mais jogar a versão Steam De Trun Evolution O jogo foi removido da lista E as chaves seriais foram revogadas Então, um pouco do discurso retórico Eu costumo comprar jogos nas vendas Mas eu não o jogo imediatamente Ontem, eu decidi jogar Trun Evolution Talvez pra praticar Speedrun Então, eu decidi instalá-lo e ativá-lo Aí ele fala que o jogo ainda usa o Securum DRM E adivinha? A chave serial expirou Então, pra você que ainda não entendeu essa mensagem DRM é um sistema anti-pirataria Que força o seu jogo a sempre ficar online Certo? Então, pra combater a galera que fica craqueando e utilizando hacks Você sempre tem que estar online Sempre tem que passar por um sistema de segurança E aí sim você vai ter acesso a iniciar o seu jogo Caso contrário, o jogo nem abre E é exatamente o que tá acontecendo com o Trun Evolution O cara foi lá, comprou o jogo na Steam Comprou nas promoções, tudo bonitinho Foi instalar, quando tentou ativar Não podia Por quê? Porque o sistema de proteção O Securum DRM Diz que a chave dele expirou Ele continuou post dizendo que Depois de pesquisar um pouco Eu encontrei este tópico E parece que muitos usuários estão sendo afetados Na realidade Todo mundo que é dono deste jogo Mas não tem ele instalado E pelo menos rodado uma vez no seu PC No momento, não pode jogar o game novamente É muito triste ver o que está acontecendo aqui E eu não tenho certeza se é culpa da Disney ou da Securum Mas eu gostaria que isso fosse corrigido eventualmente Para que eu encontrasse uma solução alternativa a esse problema Ou seja O cara foi lá Comprou Pagou bonitinho E não consegue jogar Por quê? Ou a Disney não pagou as contas Ou a Securum não tá liberando Mas chegou um momento em que Mesmo com você comprando o jogo bonitinho Tendo a sua conta Você não consegue jogar porque Problemas do estúdio, velho É, hoje em dia tem uma coisa muito específica também Que é o quê? O que mais acontece O que mais a gente vê recentemente A gente até teve o caso do Forza Horizon 2 Se eu não me engano Que inspirou a questão de direitos autorais de músicas E a Microsoft Como não quis renovar com as produtoras Resolveu retirar o jogo da loja E isso acontece com muitos jogos Você não quer pagar os direitos Você retira da loja Você não vende mais E aí quem tem o jogo Ainda pode continuar jogando Só que Nesse caso específico Desse jogo Do Trum É pior ainda Porque você tinha um serial Que pra poder jogar o game Pra poder entrar na gameplay Você tinha que botar esse serial E porque a pessoa não tinha ativado ainda no PC isso Nunca tinha jogado o game Ele não pode colocar agora Porque a Disney não renovou Não pagou E aí E o cara simplesmente perdeu o dinheiro Como é que ele faz agora pra jogar esse game Tipo, não tem como Exato Agora chega uma situação que Ou a Disney vai lá e resolve o problema Ou vai ficar simples Eu te pergunto Eu te pergunto Num jogo de 8 anos atrás Que a Disney não tem nenhum interesse Em manter o Trum vivo Porque a franquia de filmes Parou Não teve mais nenhum filme Desde 8 anos atrás Não teve mais nenhum jogo do Trum Desde então Eu te pergunto Você acha que a Disney vai realmente Se movimentar pra salvar o jogo E tentar consertar isso? É difícil É uma incerteza A única certeza que a gente tem aqui É que o cara foi lá e comprou o jogo E agora pra jogar? Não tem como E aí Sabe qual que é a ironia disso tudo, White? É que existe Ele fala ali, né Eu gostaria de encontrar uma solução alternativa E se eu disser que existe uma solução alternativa? Sabe qual que é a solução alternativa? Baixar pirata Baixar pirata Galera Sem zoeira Claro, agora você pode vir e falar Ah, mas tudo isso pra falar que é pirataria Você tá salvando por causa disso? Não Mas galera Esse exemplo do jogo do Trum É um exemplo de vários A gente tava vendo aqui Diversos games Que tem problemas com licença Ou eles fecham o servidor Ou a empresa não tem mais interesse em vender E você não tem mais como comprar o jogo E aí A única maneira de você jogar ele É pirateando Quer ver um exemplo bem famoso? Esse aqui é um exemplo famosíssimo Need for Speed Most Wanted Aquele de 2005 Clássico do Playstation 2 E do Xbox 360 Todo mundo conhece aquela BMW Todo mundo Sempre bota aqui nos vídeos da Central Todo mundo conhece Você sabia que não dá pra comprar Need for Speed Most Wanted Oficialmente? É, não dá né? Os caras não vendem mais Muito tempo Não vende em cópias digitais na Orden Nem física mais Não vende físico Não vende na live A única maneira de você jogar Need for Speed Most Wanted É ou comprando em algum site De alguém né? Uma versão usada Um disco velho Ou você baixando pirata E eu te pergunto Qual que é a possibilidade de você encontrar no Brasil Uma cópia original de Need for Speed Most Wanted? E isso tá acontecendo não só com Most Wanted Mas com diversos outros jogos Cara Driver San Francisco É um jogo que lançou também pra Xbox 360 Era da franquia que batia de frente com GTA O que que aconteceu? A Ubisoft que era dona do jogo Não tinha mais interesse em pagar os direitos autorais Tinha muito carro lá pra poder pagar Foram lá, pararam de vender o jogo Hoje em dia se você entrar na loja da Ubisoft Não tem mais como comprar Driver Tanto na Uplay No Xbox Na PSN A única maneira de você jogar Driver San Francisco É piratiano Então a gente chegou numa situação galera Em que as empresas vão lá E prometem uma coisa Prometem ó Você vai comprar o jogo Você vai poder jogar E tudo mais Só que Em realidade Depois de uns 5 ou 6 anos Eles fecham o servidor Eles não pagam os direitos autorais E aí você nem consegue mais jogar o game Então fica numa situação em que A única maneira De hoje em dia Você experienciar alguns jogos No mundo dos games É pirateando Então você entende que A pirataria Que era um grande problema financeiro E também legal No mundo dos games Alguns anos atrás Agora tá se tornando A única maneira de você jogar games Olha que ironia Que virada E a gente tá falando de jogos De poucos anos atrás Se a gente for falar de jogos De 20, 15 anos atrás Até vai Mas a gente tá falando de 4 anos atrás 5 anos atrás É muito pouco Que são jogos que Muita gente jogou muito tempo E joga até hoje E uma outra discussão Muito interessante Sobre essa questão de Jogos E que não são continuados Eu curto muito Jogo digital Eu curto muito Porque Eu acho que ele tem Vantagens em cima do físico Que é a questão de Mano Sei lá Pega fogo na minha casa Eu perco meu Meu disco físico Sei lá O digital Eu nunca vou perder ele Sempre vai estar na minha conta Eu nunca vou estragar É só eu abrir ele E pronto Só baixar e acabou né Exato Só que agora Com essas novas notícias Com jogos descontinuados O que me garante Que eu vou conseguir jogar o game Exato Porque por exemplo A gente até tava debatendo aqui Galera antes E é um assunto bem pertinente Porque Muito se fala hoje em dia Do always on Do sempre online E quando a gente fala Do sempre online O que a gente lembra Jogos online Só que Muitos jogos Com campanha single player Também são always on A gente tem The Division A gente tem Destiny A gente tem o que Need for Speed agora Mano A gente tem Vários jogos Então excluam Excluam o jogo Só modo online Tipo Overwatch da vida Que é só online Eu tô falando Always on Até pra single player Se esse jogo For descontinuado Daqui uns anos Pela empresa Como que você vai jogar Independente Se você tem físico Ou digital Você joga como Não tem como Exatamente Não tem como O que que teria que acontecer Pra gente conseguir jogar Online nesse game Algum grupo hacker Piratear esse jogo Só que vamos pegar um exemplo Do Destiny 2 Tu entra no site Pra ver se tem crack Desse jogo Se ele já foi Crackeado E tá dizendo que já faz 820 dias Já faz Mais de 2 anos Que não saiu o crack De Destiny 2 E aí eu te pergunto Se um dia a Band Lançar o Destiny 3 Destiny 4 Destiny 5 E o 2 Ficar obsoleto O que garante Que a Band Vai segurar O servidor online O que garante Que ela vai continuar Pagando o servidor do 2 Pra um cara que Não jogou o game Antes E quer jogar agora Nada E aí mano Complicado né Então nada garante Mesmo que você tenha Digital Física Então mano O mundo dos games Tá complicado Essa parada de Always On E Esse caso específico Esse caso específico Aqui do Trun É muito mais específico Ainda Muito mais tenso Porque o cara Não consegue ativar o código Mesmo ele tendo o jogo Mas o Always On Também me preocupa muito Com certeza É como você falou The Division 1 Certo Dá pra você jogar sozinho Você não vai ficar Tipo Offline Mas eu posso Completar o modo campanha De The Division 1 Sozinho Sem ninguém No meu grupo Agora Se daqui a 5, 6 anos O The Division 1 Ficar obsoleto Aí o Ubisoft Ele vai falar Vou fechar os servidores Do The Division 1 Eu não vou nem mais ter Como acessar o The Division Porque ele é sempre online Nem história Entendeu Eu não vou poder fazer As missões principais Não vou poder fazer nada Porque é um mundo 100% online Então a gente chega Numa situação galera Que O mundo dos games Você não se compra mais jogos Você aluga eles Por um certo período de tempo É o que tá acontecendo Você tá alugando O The Division 1 Enquanto ele estiver online Porque depois que ele Deixar de ficar online A Ubisoft Provavelmente Não vai perder o tempo dela De lançar uma atualização Que roda The Division offline Eu duvido A empresa pode Simplesmente Ter o bom senso De falar Não Eu vendi muitas cópias As pessoas Pelo menos Tem que continuar jogando Single player Aí eles criariam Um sistema Ali Pra você conseguir Rodar o jogo offline Só que Agora voltamos O que garante Que essa empresa Vai fazer isso A gente não tem garantia A gente tem que torcer Se eles já estão fechando O servidor Pra que eles vão mudar isso É porque tipo Por exemplo Servidor De multiplayer A gente vê fechando Toda hora A gente vê jogos Que não tem mais apelo Pro multiplayer A empresa vai lá Fecha Mas o single player Continua Só que E o jogo Always on Como é que eles vão fazer Eles vão tipo Criar um sistema Pra jogar offline Eles vão refazer O jogo Pra você Porque tipo Pelo que eu sei Pelo que a gente sabe Aqui na central Eles criam um jogo Com base no multiplayer No matchmaking E tal Como que eles vão fazer Pra rodar offline Pra você Eles vão ter que refazer Os códigos Como é que vai funcionar E eu te pergunto Você acha que eles vão querer Perder tempo Dinheiro E equipe Pra fazer isso Pra um jogo velho Que eles não querem mais rodar Eles não vão Eles vão simplesmente Desativar E pau no cu de quem pagou Esse tá sendo o problema Dos games Entende? Esse tá sendo a questão Da pirataria Olha Cara Esse daqui é um exemplo Muito bizarro Existia um jogo Chamado Need for Speed World Ele era um jogo Online Gratuito De Need for Speed Que juntava o mapa Do motion hunter E do carbon E cara Eu jogava online Quando eu voltava do colégio Jogava com os meus amigos Tinha microtransação Era 100% online? Era 100% online Certo? E o que acontece Alguns anos atrás A EA falou Ó Vou tá fechando Need for Speed World Tá? Não tá dando dinheiro Então não tô nem aí Vou fechar Quem gastou dinheiro Foda-se Fechou o servidor Sabe o que aconteceu? O que? Grupos de hackers E piratas Foram lá E conseguiram Lançar O Need for Speed World Offline Eles salvaram o jogo Então Pegaram o jogo Salvaram o jogo Lançaram de alguma maneira Na nuvem E quem quiser Pode baixar Todo o Need for Speed World Com todos os carros Pra poder jogar Single player Eles fizeram o trabalho Da EA então No caso Exato Os hackers estão fazendo O trabalho Dos desenvolvedores Vocês estão entendendo Por que que É bizarro Mas o título Falar que Pirataria Está salvando Jogos É realidade É porque em alguns casos Eles refazem o jogo Que era 100% online Pra você conseguir rodar Só offline Exato E o jogo Não tem mais pra vender Então o único acesso Que você tem É desses caras Que o param Muitos jogos A gente está falando aqui De jogos antigos Sim Mas a gente está dando Exemplos aqui De jogos de 4, 5 anos atrás Que é muito curto o tempo Tá ligado Não é 10, 15 anos É 4 anos atrás Eu tenho minha televisão Ainda aqui Que eu comprei Há 4 anos atrás Então É bizarro É bizarro Porque de novo Eu sou um consumidor Que nem você Se eu paguei por um jogo Eu tenho que ter o direito De jogar ele Quando eu quiser Mas as empresas Não estão mais disponibilizando isso Será que tem lá Naquele Sabe aqueles termos Aceite aqui Para continuar Será que sempre Quando você abre um jogo Pelo menos Always on Eu sempre uso Always on Eu percebi Que tem esses negócios Pra você clicar Será que tem ali Nas letras Pequenininhas Dizendo Nós nos reservamos No direito de fechar o jogo E foda-se você Com certeza A gente nunca leu Tá ligado A gente nunca lê Mas deve ter isso Os caras não são otários Entendeu Deveria ter alguma Alguma opção Sei lá Talvez no Xbox Na PSN Na hora de você fazer A compra já Você saber exatamente O termo que você Tá comprando Esse jogo aqui Ele promete Que até tal ano Ele vai estar funcionando O servidor Tá ligado Independente disso Nada garante né Nada garante Porque tipo Beleza Tem jogos que Vamos falar de Dead by Daylight por exemplo 100% online O jogo Se daqui uns 3 anos Tiver poucas pessoas Jogando E a empresa Falar Pô tá muito caro Manda teu servidor Eu vou fechar Você não acha Que é bizarro Porque tipo Desde que tenha Uma pessoa Querendo jogar Essa pessoa Ainda tem direito De querer jogar Sim De poder jogar Então tipo A empresa Basicamente decide Por livre e espontânea Vontade velho Tipo Foda-se quantas pessoas Estão jogando ou não É meramente Interesse financeiro deles Se eles acham que não tá mais Movimentando Eu vou fechar e foda-se Ah mas tem jogadoras Que ainda tão jogando Foda-se Se não é um número alto Eu vou fechar É então E aí fica na situação Que não dá pra mais Aproveitar os games Entendeu Eu queria comprar Driver San Francisco Mas não tem Na minha play Não tem Eu queria comprar Blur Que era um jogo de corrida Da Activision De 6 anos atrás Não tem na Steam A única maneira De eu jogar Driver E o O Blur É como Pirateando Eu queria comprar Grid 2 White Grid 2 Não tem na Steam Tive que piratear Então assim Eu não tenho mais opção Galera E esses jogos São de 360 Play 3 É 360 É geração passada A gente não tá falando De emular um jogo De play 1 A gente não tá falando De play 2 A gente tá falando De geração agora Alguns anos atrás Pelo amor de Deus Entendeu Então é meramente Um jogo de interesses E no final Os interesses Da pirataria Estão sendo os interesses Do gamer Que é o que? A gente poder jogar Experienciar games Que a gente pagou por isso Entendeu Ou games que a gente Quer pagar Mas que eles Não aceitam mais Então é bizarro Eu não concordo Com pirataria Eu acho que você Tem que comprar o jogo Lógico Pra ajudar a indústria Porque a indústria Não vai fazer mais jogos Se você não comprar os jogos Certo? Então tipo Piratear é errado Mas nesse caso Específico De jogos Que você não tem mais Pra vender Como é que faz? Como é que a gente faz Daqui uns anos Se eles descontinuarem O Destiny Por exemplo A gente vai ficar a mercê Da boa vontade Da Bungie De fazer um modo Totalmente offline Pra gente continuar jogando Ou a gente vai ficar A mercê Do cara lá Do grupo hacker Ter que fazer um jogo Todo modificado Pra rodar pras pessoas Vai ser simples Ou você pirateia Ou você não joga E aí no final Quem sai perdendo É quem, White? É o consumidor Eu só queria deixar claro Que eu não sei Se o Destiny Roda offline Eu não lembro agora Mas se não roda É um bom exemplo Mas se não for Pega um exemplo De um jogo Que só roda online É, também não importa Pode ser qualquer jogo Qualquer jogo Quando fecharem E aí, o que vai ser? No final Quem sai perdendo É a gente, o consumidor E não só a gente, White A empresa também sai perdendo Porque de novo Eu queria gastar Meu dinheiro E comprar esses jogos Não tem na Steam É, não é interesse deles O que uma pessoa quer Então Mas tinha que ser Interesse deles também Porque eles estão perdendo dinheiro Um potencial de dinheiro Não precisava nem fazer nada Só deixa o jogo Na loja Pra gente comprar É triste ver o jogo Você não deixa Aí a gente é obrigado A piratear Entendeu? Então assim É uma questão Da empresa Botar a mão Na consciência E fazer por onde Vocês fizeram um acordo Com a gente A gente tá gastando Nosso dinheiro Pra poder jogar Então faça por onde Mantenha o jogo Deixa pelo menos ele rodando Senão A pirataria vai ser A onocupção E ninguém quer isso Entende? Então é uma situação triste É um momento bizarro Antes O que era a salvação O que eram os games digitais Que era uma bela De uma melhoria Agora estão se tornando Um problema E parece que a pirataria Tá sendo a única solução Pra gente ter algumas experiências De jogos Então É uma situação bizarra E honestamente Eu quero saber O que vocês pensam De tudo isso Agora que você entendeu A nossa perspectiva Fala pra gente O que você acha Disso tudo O que você acha Sobre a pirataria Sobre esses jogos Que não estão mais disponíveis Esses sistemas de DRM Que estão fechando Deixa sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder Nenhuma novidade Aqui na central Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu